Eu não devo fazer uma palavra que eu faço para o meu nome. Eu vou fazer uma palavra, que eu tenho que fazer para o mundo. Eu vou fazer isso aqui pra quitar para mim. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui então. Amém! Bem, o mais não tem que fazer isso aqui! Acho que já esqueça, mesmo que eu то não gostarobilão da Rádio Riddepo. Tenho essa empresa que já interessou esta coisa pelo Brasil marcou. A gente tem conhecido como a Rádio da lei de investimento do Brasil do Brasil. A gente tem conhecido como a Rádio da Cunha Fantástica do Brasil, E a Igreja de Manta, Até dois anosificamos pelo espaço, e eu falava com o canci, meu irmão Manueta, pastor Manueta, e meu canci é como um padrinho que o mistério faz. A mim pesca e eu sou um padrinho sempre em quenta da tecer o panci, meu irmão pastor Manueta. Mas, agora, meu irmão, pastor Manueta, eu sou um pastor Manueta e eu estou aqui a porta aqui nas minhas. Glói a Deus! A gente vai ficar com você também, porque você não vai ficar com isso. A gente vai ficar com você também, mas não vai ficar com você também. Não vai ficar com você também. Acerquem-se aos cabelos Nuestras queridas irmãs Demos a majestadeira Novo eterno, bem-aventurado de todos Acerquem-se aos cabelos 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 Acerquem-se aos cabelos